Oh paixão E pra quem foi marcado tem cupom pra beber liberado Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não me estou sozinho nessa Olho para o lado vários com o mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi marcado Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bora meu amigo Apostando frase deprê Linda desse jeito Não merece Nenhum pode fazer o teste Nenhum pode fazer o teste Caso é um vacilão Faz ele sofreu por alguém Enquanto você se diverte É Zé Cantor Você podia ter caprichado menos no beijo O meu amor Devia ter cad Ao invés de бог Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado Não ao invés e aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na palada eu zerar Não faltou o esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da louro eu lembro da morena Parei no segundo exato em que seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava eu dizia se tu nada o amor é vapor ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas Mas o meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado Esquecer ou esquecer Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na palada eu zerar Não faltou o esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Vinho Sopraz, o vinho do Santo Forte Madeireira Geovane e alumínio Luz do Lar Ei menino, se tem festa de gado, eu tô dentro Vambora! Já organizei minha galera, hoje é sem limites Preparei o frizz e a farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gata bebem, descem até o chão Virando o litro, dançando o forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Em nome de Madeireira Giovanni, o cababou do preço baixo É preço, é qualidade, é atendimento, é Madeireira Giovanni Já organizei minha galera, hoje é sem limite Preparei o freezer farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo, sei lá Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gata bebem, descem até o chão E viram o litro, dançando no forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só festa sim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Alô vaqueiramo do meu Brasil Tô chegando na vaquejada Prepara sua senha E Zezé cantou pra fazer a festa Até o dia amanhecer E festa de gado Vem com Zezé cantor se apaixonar Vontade que dá De sair de beber não presta De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor, o sangue dela corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que coice Espaço Michele França Cuidando da sua beleza Alô doutora Michele França Oh, vontade que dá De sair de beber não presta De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor, o sangue dela corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que coice Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que coice Vai! A Aprovec Proteção Veicular Proteja seu carro com a Aprovec Ei, bebê! Faz amor comigo, vai! Só hoje e amanhã Vem com o Zé Cantor Vem com o Zé Cantor Sinto saudade do seu corpo nu No espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Olha, não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguelha ainda Hoje dá tempo Aperte o pause do seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Olha que faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje É Petzila! Eu vou de Petzila Com as melhores cocações Sinto saudade do seu corpo nu No espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Olha, não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguelha ainda Hoje dá tempo Aperte o pause do seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Olha que faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Espaço, Michele, França! Uou, 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 uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Vem dançar com o Zé Cantor Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o valor Uou, 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 uou Iphone, VIP, Fortão E madeireira Giovanni Tudo comigo Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos já faz vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai vendo o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Uou, 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 uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Uou, 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 uou Perdi a hora mas encontrei você aqui Desde aquela noite Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz Querendo te encontrar Pra conversar E te convencer Te confesar Quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto Sua voz Outro dia Eu te vi numa tarde Tão veloz Você Você passou Você passou no circular Pela praia Pela praia do Leblon Corri atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar E te convencer Te confesar Quero só você Sei que isso Não tem importância Pra você Não faz sentido Faz a noite e aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar E te convencer Te confesar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos no elevador Uma noite sem dormir Zero hora Zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã Pela manhã A gente pode sair E conversar E conversar E se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar E te convencer Te confesar Quero só você Eu quero só você Eu quero só você Isso é Zé Cantor! Atualizado! Vem dançar comigo! O nosso sol é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Bem coladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar Que o piseiro vai bombar Vem dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar Que o piseiro vai bombar O nosso sol é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim pra mim Cê dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Bora Eu quero ver você mexer Executou Tô aqui na moral Vamos resolver esse dilema Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Eu vou pegar tua amiga Eu vou pegar tua amiga Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Cê dança assim pra mim Cê dança assim pra mim Cê dança assim pra mim Dali, 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 bora, bora Zé cantou Empurra e vai, 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 vai Zé cantou Toca Reginaldo na Ronaga, diz Fio traçado, revine, diz E menina gata, diz Olha, tô aqui na moral Com baile de favela Tô vendo a novinha chegando com as prima dela Acho que vai rolar Tudo no esquema Se ela me despeçar Vou resolver esse dilema Se ela me despeçar Vou resolver esse dilema Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Cê dança assim pra mim Vai, Zé cantou E dá-lhe, 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 Zé Cantor Vai, 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 vai Olha isso aqui, tá tudo bom Vai Atualizé de novo, vem dançar com o Zé Cantor Eu tô aqui sofrendo a solidão sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Pensei que poderia tirá-la do cabaré A mulata é gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, revolicenta no pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexa até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Alô Fernandinho do feijão É a tacadão do feijão e a tacadão dos frios Chama Fernandinho Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Pensei que poderia tirá-la do cabaré A mulata é gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, revolicenta no pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexa até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso A Provec Proteção Veicular Quer proteger seu carro? É com a Provec Pertila Esse tem a melhor votação do mercado Vem comigo a vida é vinda Se a vida é vinda e se encantou Pela hora que tu me ligou Pelo tom de voz de quem chorou Tá na cara que ele te largou E tu tá querendo ver o amor E você não merece tá sofrendo assim Eu vou arrumar o que ele bagunçou Pra quem sofreu Se a gente pode ser feliz fazendo amor Opa, para de chorar Deixa esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Opa, para de chorar Deixa esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Ele não sabe o que perdeu Quando perdeu você Ele te fazia sofrer Vou te fazer gemer A minha cama é o melhor lugar pra esquecer Eu vou curar a sua pede com prazer Para de chorar Vou deixar esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Opa, para de chorar Deixa esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Bora, já cantou Uh! E você não merece tá sofrendo assim Eu vou arrumar o que ele bagunçou Pra que sofrer se a gente pode ser feliz fazendo amor Opa, para de chorar Deixa esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Opa, para de chorar Deixa esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Opa, para de chorar Ele não sabe o que perdeu quando perdeu você Ele te fazia sofrer Vou te fazer gemer A minha cama é o melhor lugar pra esquecer Eu vou curar a sua pede com prazer Opa, para de chorar Deixa esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Opa, para de chorar, deixa esse FDB pra lá Já que ele falou que não te ama, eu vou te consolar na minha cama Vem com o Zé Cantor, para meu parceiro Zé Cantor Daquele jeito, que musicão hein Avni Mandei mal, ela terminou comigo Nunca mais deu moral E não parou só nisso Pra me castigar Ela não me bloqueia O que ela mostrava só pra mim Agora é pra internet inteira Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha O nome dele é De hordes do alumínio Tamo junto de hordes Zé Cantor Mandei mal Ela terminou comigo Nunca mais deu moral E não parou só nisso Pra me castigar Ela não me bloqueia O que ela mostrava só pra mim Agora é pra internet inteira Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Ela apostando, sensualizando, fazendo dancinha Só de pijaminha Só de pijaminha Zezé cantou! Vem cantar comigo, vem dançar comigo! Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama? Nota seis, se a minha é dez Toma cuidado aí, seis que traí Que uma hora a casa cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco, se é louco Eu vou perder meu brinquitinho de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco, se é louco Se é louco Eu vou perder meu brinquitinho de ouro Deixar ela voar pra cama de outro Se é louco, se é louco Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama? Nota seis, se a minha é dez Toma cuidado aí, seis que traí Que uma hora a casa cai Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco, se é louco Eu vou perder meu brinquitinho de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco, se é louco Se é louco Eu vou perder meu brinquitinho de ouro Deixar ela voar pra cama de outro Se é louco, se é louco Ai! Chama, dá pega! Se é zé cantor Bora, Danilo Carcará É poupa coração de mão O nome dele é Berg, Viana Bora, César do expedite Toca essa imã Chama Zé Cantor Vem se apaixonar e vem dançar com o Zé Cantor Cansei de você, não dá mais Pra viver correndo atrás Você pensou que fosse assim Não achou que ia ter um fim O nosso amor Me cansei de você Eu vou sair, vou viver Fazer o que eu sempre quis Agora eu vou ser feliz Todo amor que eu te dei Foi em vão, você não mereceu Foi grande o tempo que perdi Quer saber, eu já te esqueci Nem lembro mais Me cansei de você Eu vou sair, vou viver Fazer o que eu sempre quis Agora eu vou ser feliz Me cansei de você Eu vou sair, vou viver Fazer o que eu sempre quis Agora eu vou ser feliz Agora eu vou ser feliz Eu já comecei Eu já comecei os preparativos pra minha festa Já dei alinhamento no meu paredão Mandei dar uma geral no cinto de papai na serra O exibível vai ser o copo da mão A cerveja tá gelada, a mulherada já está aqui Olha pra começar os trabalhos Só falta o gelo, o isque e o gin É farra no sítio Baca será liberada Vai faltar juízo E sobra gelada É farra no sítio Baca será liberada Vai faltar juízo E sobra cachaça Amanhã ninguém lembra de nada Esse é a cara do meu amigo Gaspar lá em São Paulo Shopping do Real e Mateus Presente Nunca Gaspar Eu já comecei os preparativos pra minha festa Já dei alinhamento no meu paredão Mandei dar uma geral no cinto de papai na serra O exibível vai ser o copo da mão Cerveja tá gelada e a mulherada já está aqui Pra começar os trabalhos Só falta o gelo, o isque e o gin É farra no sítio Baca será liberada Vai faltar juízo E sobra cachaça É farra no sítio Baca será liberada Vai faltar juízo E sobra cachaça Amanhã ninguém lembra de nada Eita que balançado gostoso César cantou Atualizou de novo Aproveque proteção veicular Eita que forró gostoso Cê é bom amanhecendo o dia Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos lá César cantou Olha, cheguei com um passinho Que já virou sensação Solinho diferente pra tocar no paredão Misturei o guero-guero Com o piru Todo mundo tá fazendo a dança guru-guru Dança, doutor Vem de Holanda E doutor Amanda Holanda Os dentistas dos artistas Em uma festa que eu fui na África Conheci uma dancinha muito massa Parecia um corvo misturado com o piru Eu inventei a dança guru-guru Em uma festa que eu fui na África Conheci uma dancinha muito massa Parecia um corvo misturado com o piru Aí eu inventei a dança guru-guru Deposto, Viana, Bora, Berg Bora, Danilo, Carcará E Pizerra, Potira, Paraná Lá em São Paulo todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Direita, esquerda, no centro Lá em dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Direita, esquerda, no centro Lá em dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Alô, Maurição É PT Perfuração Bora, Maurição P.W. Telecom A minha internet P.W. Telecom 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal